Música Prefeitura deverá divulgar balanço de corte e plantio de árvores. O projeto do vereador Fernando Frederico de Almeida Jr. foi aprovado em segunda votação na 24ª sessão ordinária. A Prefeitura fica obrigada a divulgar pela internet os processos de solicitação de corte de árvores, além de publicar planilhas com o número total de árvores cortadas e plantadas na cidade. Transparência nas emendas parlamentares. Aprovado também em segunda votação, projeto do vereador Gilberto Vicente, que obriga a Prefeitura a dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município. A determinação passa a valer a partir de 2017. Transportes coletivos devem ser adaptados para deficientes. Aprovado em primeira votação, projeto do vereador Wagner Brasil de Barros, que prevê a adequação dos transportes coletivos, as condições físicas, sensoriais e intelectuais das pessoas portadoras de necessidades especiais. Moção de congratulações e aplausos ao pastor Carlos Teixeira. A homenagem é do vereador Lucas de Barros Flores ao pastor Carlos Teixeira pela inauguração do novo templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Indaiatuba, na cidade de Jaú. O novo prédio está localizado na Avenida Prefeito Valdemar Bauabe, nos arredores do Lago do Silvério. Cinco projetos entram para tramitar nas comissões permanentes. Três deles do vereador Paulo César Gambarini. O primeiro cria programa municipal de assistência à criança portadora de microcefalia. O segundo, que proíbe a participação em processos de licitação ou celebração de contratos para empresas condenadas em processos criminais. O terceiro torna obrigatória a comunicação por meio de carta registrada com aviso de recebimento dos aprovados em concursos públicos ou processos seletivos na cidade. Também entra para tramitar nas comissões permanentes o projeto do vereador Wagner Brasil de Barros, que institui a carteira de identificação do paciente bariátrico. Do vereador Roberto Carlos Vanucci, projeto que concede título de cidadão jaoense ao senhor Laércio Pereira Carneiro. A 24ª sessão ordinária foi encerrada por volta das 5 horas da tarde. Música 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 Música